A CIDADE NO BRASIL Se você quer um sonho, o foco é persistir E não tenta desistir, se não, tu nunca vai conseguir E eu tô tentando, passa a minha visão Ah, eu sei que um dia vou explodir Pode demorar, mas eu vou conseguir Se a luta é grande, nós vai bater de frente Nada vai nos abalar se o foco, nós tá querendo conquistar Logo mais eu posso andar com a Volvo, a tal da F8 A BMW é sonho de ouro Logo mais eu posso andar com a Volvo, a tal da F8 A BMW é sonho de ouro DJ Jens, que momento hein pai Avisa pra minha coroa que eu tô bem, tô bem Só tô no meu corre pra poder contar de pé Calma mãe, vou ajudar a senhora É só ter uma calma que vai chegar a nossa hora Se você quer um sonho, o foco é persistir E não tenta desistir, se não, tu nunca vai conseguir E eu tô tentando, passa a minha visão Ah, eu sei que um dia vou explodir Pode demorar, mas eu vou conseguir Se a luta é grande, nós vai bater de frente Nada vai nos abalar se o foco, nós tá querendo conquistar Logo mais eu posso andar com a Volvo, a tal da F8 A BMW é sonho de ouro Logo mais eu posso andar com a Volvo, a tal da F8 A BMW é sonho de ouro DJ Jens, que momento hein pai Ah Ah